Na minha metodologia, algo que eu grifo bastante com os alunos é o seguinte, que existem dois tipos de memória. Existe a memória implícita e a memória explícita. Então, nesse momento, por exemplo, que eu estou dialogando com vocês, vocês podem ter acesso à minha memória explícita sobre o que eu sei sobre tocar violão, certo? Mas, não necessariamente, se eu não estou tocando, não tem como vocês avaliarem a minha memória implícita de tocar violão, certo? Então, a memória explícita, basicamente, é toda a memória verbal, é o falar sobre, certo? Só que a memória implícita, ela é performática, ela depende do ato em si, certo? Então, por exemplo, olha só, eu sempre dou esse exemplo para todo mundo. Digamos que a gente esteja, por exemplo, falando sobre andar de bicicleta, certo? O fato de você ter uma bicicleta e ganhar um manual sobre como andar de bicicleta, vai te ajudar a andar de bicicleta? Possivelmente, mas o fato de você ter lido aquele manual todinho, não vai te ajudar a evitar tomar alguns tombos no começo, certo? Não é o manual em si que vai resolver suas coisas, certo? Então, da mesma forma, não é só escutar vídeo no YouTube, não é só numa aula fingir que está prestando atenção o professor e chegar em casa e não fazer nada do que o professor pediu, certo? Que vai te ajudar. Obviamente que também não é o objetivo desse vídeo, né? Ficar tratando dessas questões. Mas, a grande questão é a seguinte, existe dois tipos de conhecimento, assim como tem dois tipos de memória, existe dois tipos de conhecimento. Existe o know-how e existe o know-that, certo? Existe o saber como efetivamente fazer alguma coisa e existe o saber que, certo? Então, por exemplo, digamos que existe a informação que a Terra gira em torno do Sol, certo? O Sol é o centro do Universo e a Terra gira em torno do Sol. Então, eu te pergunto, qual que é a implicação prática desse conhecimento? Nenhuma, certo? Possivelmente, isso ajuda a deslocar a sua perspectiva da importância dos seres humanos em relação ao Universo, certo? Não quero entrar muito nessas questões, mas não vai ter nenhuma função prática na sua vida, exceto se você for alguma espécie de engenheiro, astronauta ou qualquer coisa do tipo. Eu estou brincando aqui, mas, certo? Então, isso é só um saber que, certo? Não tem como ser avaliado de outra forma, porque não vai ser aplicado em nada, certo? Diferentemente de um know-how, certo? Que tem muito a ver com a memória de procedimentos, certo? Então, a grande questão é a seguinte, a música vai trabalhar os dois tipos de memória, certo? Tanto a memória de procedimentos, quanto a memória explícita. Então, muitas vezes, a gente vai ser, sim, avaliado sobre nome, de acordo, sobre questão de tom e semitom, sobre questão de intervalos, etc, etc. Mas, para você tocar bem, certo? Não vai ser memorizando conceitos. A parte de desenvolver uma habilidade de tocar bem vai depender muito, muito, da repetição, certo? Claro que não é que você vai ficar repetindo tudo de qualquer jeito, certo? Ajuda que você, por exemplo, quando a gente está repetindo, né? Existe um conceito que eu aprendi com o Marcelo Barbosa, que é sobre o loop aberto e o loop fechado, certo? Então, quando a gente está treinando algo, por exemplo, com uma velocidade baixa da música, a gente consegue fazer ajustes, certo? Consegue, ah, não, se eu fizer mais com esse ângulo, se eu fizer assim, assado, certo? Só que, conforme vai ficando mais fluido, em uma velocidade maior, a nossa mente funciona de uma maneira que vai reduzindo tudo o procedimento. Então, por exemplo, só para a gente entender o que eu quero dizer com o procedimento, imagina, por exemplo, andar. Será que quando você está andando, você imagina mexer o quadríceps a tantos graus, mover o tríceps a tantos graus, mover o bíceps a tantos graus, como se fosse algo robótico, será que você anda pensando, nossa, eu tenho que mexer o braço agora em direção contra o outro, eu tenho que mexer tal músculo da perna, será que você anda pensando assim? Você só pensa, vou andar, só vou ali, certo? Mas, tudo isso está acontecendo de uma forma inconsciente, a mesma coisa é tocar. Claro que para aprender a andar de uma forma e para aprender a tocar é de outra, mas a grande questão é a seguinte, a gente sempre reduz as coisas a procedimentos. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, digamos que eu tenha que tocar uma nota e passar para outra nota, faz de conta que seja isso daqui. Certo? Ou mesmo sem o vibrato. Então, por exemplo, essa angulação que eu estou fazendo na minha mão, eu já testei várias angulações, certo? Isso vem de um hábito que eu tive, certo? Ou a questão, por exemplo, de qual é o ponto que vai encostar na corda, certo? Na casa, etc. Ou aqui, como que eu vou passar o dedo na corda? Será que é mais assim? Será que é mais assim? Depende de várias memórias que são não verbais, certo? Depende do ato mesmo, depende de fazer, depende da repetição, certo? Então, ter isso em mente ajuda muito você não ser aquela pessoa que só ouve o que os outros estão falando e não faz nada, certo? Ou ser só aquela pessoa que se empenha muito em decorar conceitos e quando vai para o instrumento não faz nada, porque você não está treinando de uma forma efetiva. Se você quer aprender a tocar o instrumento, você vai precisar estar treinando o instrumento, ter exercícios, ter músicas, ter repertório, de acordo com o que você repete, é o que você vai expressar no instrumento. Ninguém faz música bem pensando, certo? A música no instrumento só se manifesta bem à medida que você repetiu várias vezes, a ponto de você não precisar pensar. Quem pensa trava, certo? Então, por exemplo, imagina, você está tocando uma determinada música e daí, tipo, imagina se eu tivesse pensado, não, mas peraí, mas que nota que eu tenho que tocar? O que vem? Será que é? Será que é? Será que é? Certo? Daí, por exemplo, será que eu vou contar a casa aqui? Ah, casa 8. Ah, onde que fica a casa 8? Aqui, 7 e 8. Ah, tá. Entende? Então, isso, essas coisas que vocês escutam e às vezes acham legal, certo? Depende muito de repetição. Quem não repete, quem só fica falando sobre música, não vai tocar bem, não vai tocar bem, Lamento. Certo? Então, é isso, certo? É um vídeo, talvez, um pouco duro, mas existem esses dois tipos de memória. Então, sempre se perguntem, será que isso é um saber como ou saber que? Certo? Será que eu estou treinando para ser uma pessoa que sabe falar sobre música ou será que eu estou treinando para ser uma pessoa que sabe fazer música? Certo? Não que as coisas sejam antagônicas, certo? Eu acho que é legal conciliar, mas quando a gente está falando do instrumento, pouco importa o que você sabe falar sobre música em algum grau, certo? Para você tocar músicas, para você... Enfim. Certo? Deixa a sua opinião aí a respeito dessa questão, certo? Se esse vídeo machucou suas emoções, certo? Mas eu falo isso também porque é a minha experiência que eu tive, certo? Eu sempre atendi muito a ficar nos conceitos. A grande questão é que não tem atalho. Na música, não tem atalho. Você sempre vai ter que repetir, sempre vai ter que treinar, não importa o quanto você saiba, não importa o quanto... Quantos anos você tenha dedicado ao instrumento. O instrumento é a atividade, assim como o esporte, que sempre você precisa estar manutenindo. Digamos, por exemplo, você foi um grande halterofilista, ou você foi um grande maratonista. E o fato de você ter sido um grande maratonista, ou qualquer outro esporte, ajuda quando você tiver que retomar essa atividade. Mas se você parou de praticar aquilo, você vai ficar ruim naquilo. Se eu parar de tocar violão meses, uma semana, etc., isso já surte efeito na maneira como eu toco. Pode ser pouca diferença para o aluno, mas eu sei a diferença que surte. Então, o músculo, ele não depende de você falar palavras, ele depende de condicionamento. Certo? Então, é preciso ter essa consciência que a música, ela não é só aqui. Ela depende de controle muscular, coordenação, assim como andar de bicicleta. Certo? Você não vai aprender a andar de bicicleta sem exercitar essa habilidade. Certo? Então, bora praticar, gente. Não deixa de clicar no like, se inscrever no canal, etc. E a gente se vê numa próxima. Tchau.